Você lembra da Fê, sua ex-namorada? Aham. Tô pegando. Eu só durmo de lençol de super-herói. Eu não tava trabalhando no final de semana. Eu fui no jogo. Faz cinco dias que eu não troco a cueca. Peraí. Airbag, ABS, sensor de estacionamento, ar-condicionado, CD player com Bluetooth, tudo de série. Você tá me escondendo alguma coisa. Então, sabe a sua irmã? Novo Polo 2012, o mais completo da categoria. E aí